E cresça, enche este lugar, enche este lugar Apareça, apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Espírito Santo querido, recebe as nossas vidas, oh Deus Recebe os nossos corações da tua presença Pai amado, que seria deste lugar sem que o Senhor estivesse aqui Não passariam de meras músicas Mas está aqui o louvor entoado, porque o Senhor o recebe nesta casa E esta é a nossa maior honra, saber que o Senhor está aqui Recebe-nos nos teus braços Unge-nos, enche-nos Reveste-nos com teu poder Cobre-nos Levanta-nos para a tua glória Nós te amamos Bem-vindo Espírito querido, bem-vindo Amado, amada você no teu ambiente E o povo daqui Vamos dizer bem-vindo Espírito Santo Neste lugar, neste ambiente Em nome de Jesus Aplaude Ele, aplaude, amém, amém Aplaude a Deus por este grupo de louvor Que vão lá, que vão lá, oram, jejum, tem vida no altar Para empurrar, para empurrar você na direção de Deus no meio da adoração Graças a Deus, amém, amém A paz do Senhor Jesus Os primogênitos e primogênitos Aqui não temos bispos Nós temos filhos maiores São os primogênitos Que tem o cargo de todo o ministério Que cuidam de todas as atuações da casa Todos os frentes ministeriais estão na mão deles E eles têm ministrado você Eles receberam do Senhor uma incumbência Um aval, coisa que vamos falar hoje Para poder estender a mão da igreja Por isso que eles pregam de dentro da igreja Mas é uma live, tem interação de uma live Eles ministram, eles oram A maior parte usada daquela hora das 10 às 11 É para orar pela tua vida financeira Saúde física Faxinar os demônios da tua casa Cobrir o teu ambiente Orar pelo teu chamado Te incentivar e profetizar Porque Deus tem falado com eles Eles estão profetizando na live Para você Você talvez me diga Pastor, está difícil segurar o ambiente aqui Dois cultos Então esquece agora o meu por enquanto Mas não se desprenda da live O Senhor Jesus deu para eles uma capa Para socorrer você E ele deu esta visão para mim Para eles e para muitos filhos da casa Sem combinarmos nada entre nós E o Senhor foi enfático Que é uma capa para socorrer o povo E os anjos têm ido nas casas Por trás dessa live Não perca de forma alguma Daqui a pouco eu estou terminando cedo Para você ter tempo de tomar seu banho Jantar, pôr a criança para dormir Já grudar aí com a família Com celular e TV aí Para ser ministrado na live dos primogênitos Senhor meu Deus e Pai Fala conosco na tua palavra Regenera as nossas vidas Transforma as nossas mentes No poder na unção da tua palavra Em nome de Jesus Amém O tema da palavra de hoje Como já até tinha ventilado no domingo É saber versus poder Você precisa entender uma coisa Uma artimânia dos demônios de Satanás Ele vai querer fazer de tudo Para encurralar você dentro do que você sabe Para te desesperar Você entrar em agonia Sem rumo Sem chão E você começar a querer usar o que sabe Para solucionar os seus problemas Até aí não há nada de errado Mas o erro é quando você Deixa Deus para trás Então Eu vou resolver do meu jeito Eu já sei Agora eu já sei como eu vou fazer Você vai ver a luz da palavra hoje Que não interessa o que eu e você sabemos Não interessa o que o mundo sabe Isso não resolve a vida de ninguém Tudo bem que neste mundo Tudo é baseado no saber Ah, vim aqui para preencher tal vaga Mas você sabe Cadê o know-how? Cadê a experiência? Prova? Hã? Desde, enfim Não importa a profissão Não importa a aspiração Tem que saber No reino de Deus não é nada disso Isso é perda de tempo Até a Bíblia fala em Eclesiastes Que chega a ser um fado da carne Saber demais O reino de Deus não se move assim Vamos ler em 2ª reis capítulo 6 Versículos 1 e 2 Prometi, repito Que em todos os cultos vou dizer A você que nós combinamos Que nós não vamos mais ler a Bíblia Levianamente Num celular, num tablet, num computador Não é compatível com as sagradas letras Tenha o toque dos dedos Com as páginas dali Do livro da vida Ó Você não vai beijar o celular Porque Deus falou contigo Mas isso você pode fazer aqui Nós vamos no mínimo Nos cultos Ter a Bíblia na mão Pastor, não conheço Entendo Fique com a mão já O dedo no prefácio Falei o nome do livro Você já corre lá 2ª reis capítulo 6 Versículos 1 e 2 Disseram os discípulos Dos profetas a Eliseu Eis que o lugar em que habitamos contigo É estreito demais para nós Vamos pois até o Jordão Eles já deram o endereço Eles sabem onde tem lugar bom para isso Tomemos de lá Cada um de nós Uma viga Eles sabem trazer a provisão Emprestar machados Aonde pegar as árvores Cada um assume uma árvore E dela faz já o projeto Eles sabem o desenho Sabem arrumar o material Sabem finalizar a obra Então eles dizem E construamos um lugar Para que habitemos Respondeu Eliide Puxa Mas Repara Eles já sabem o lugar Eles conhecem a demanda Eles sabem aonde vão pegar o material Eles sabem como finalizar a obra Sabem como começa e como termina Puxa O único que não sabe é ele Porque quando Deus mandou Elias Chamar Eliseu para segui-lo Vemos o relato bíblico Que Eliseu nunca lidou com construção de casas O pai dele tinha uma pequena fazenda E ele cuidava dos bois Do plantio Então o único que não sabe Eliseu É consultado Puxa No mundo diria-se Mas como Um culto Procura o que nada sabe É que no reino de Deus É o inverso mesmo Eliseu Era a hierarquia Eliseu Era o representante legal Da palavra de Deus Na terra Então Eliseu Então Eliseu tinha anel de dedo De Deus Na sua mão E quando ele dava a benção Ele tinha dado o aval de Deus Eles tinham uma noção bíblica A vida Porque esses Já tinham cercado A vida de outro profeta Elias A vida ensinou eles Que não basta saber Tem que ter o aval Eu já vi muito Na minha jornada isso Quanta gente já me falou Olha eu sou exímio No que faço Eu tenho várias Faculdades nas costas Eu tenho não sei quantos anos De experiência Mas pastor O que acontece Não finaliza Pega uma obra Não termina Pega um projeto Não fica bem feito O que falta Não é saber Aval Nisso muita gente Que não sabe Mas tem a aval de Deus Esses aí Sabiam tudo Não precisavam deles Eu para nada Mas aí deles Embarcar-se no projeto Sem a benção de Deus Por isso que A partir desse instante Desta pregação Você vai começar A fechar os ouvidos Para o maldito Satanás lá de baixo Vai fechar os ouvidos Para as redes sociais Que querem fazer Manipular a tua mente Ao desespero Vai fechar a televisão Maldita de Satanás Neste país Que induziu o país A perversão sexual A destruição da família A mentira A morte A sacrificar criança Para ganhar audiência Você vai tirar Essa praga Da tua casa Se você quer dormir Não quer pesadelo noturno Desligue Essa maldita Da tua casa Se você se fechar Para isso Você vai começar A aprender Com esse grupo Aqui Não importa O que eu sei O que me dá Garantia aqui É que o aval E a benção De Deus Estão sobre a minha cabeça Aplaude a Deus Por isso Aplaude Ou é a toa Que a palavra Diz em Salmo 127 Vamos para lá Vamos para Salmos Então Isaías É fácil Salmo 127 Versículos 1 e 2 Salmos 127 1 e 2 Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalham Os que a edificam Olha Eles são já pedreiros Sabem da empreitada Conhecem a hora Que tem que pôr A base no chão Conhecem a hora De chegar no tal Do chapisco De não sei o que Da massa fina Da massa grossa Fina A pintura Sabem tudo Mas a Bíblia diz aqui Ela é enfática Não basta saber Por isso Você não vai se desesperar No que você sabe Para querer achar soluções Você vai aprender A dobrar o joelho E vai aprender A aclamar ao Senhor Por socorro E o pouco que você sabe Deus vai dar um poder nisso E vai maximizar Em vão trabalham Os que edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela É sentinela É gente treinada Na arte da guerra É gente treinada No olho Pessoas que tem Uma das maiores provas Que eles passam É sono e visão Pessoas que conseguem Ficar 48 horas As 72 horas acordadas Dependendo da guerra Pessoas que tem Uma visão aguçada Enxergam Não adianta Se o Senhor Não der o aval O inimigo vai entrar Isso Me lembra De alguns Talvez seja você Não Mas eu sou tão comedido Não gasto Tudo é regulado Mas se o Senhor Não abençoa Essas suas contas Você já não gasta E não come Não sobra E no 2 Inútil você lá Levantar de madrugada Você já viu alguém Levantar de madrugada Sem saber para onde vai? Você já viu alguém Que não sabe Onde ir acordar de madrugada? Ele está falando Com pessoas Determinadas Precisas Com perfil Já traçado Do seu dia É inútil Repousar tarde Ó gente que trabalhou Comer o pão Que penosamente Granjeastes Porque Aos seus amados Ele dá Enquanto dorme Deu para entender? Essa crise Essa pandemia Esses noticiários Isso não vai mais Fazer a tua cabeça Você vai virar o disco E vai se conectar Com as notícias Do céu de joelho dobrado Senhor Eu não tenho Para quem pedir ajuda Não vou dizer Que é bom Mas aí bom A segunda parte Eu só tenho O Senhor Opa Então você atingiu Um cheiro Se é só Deus Que vai cuidar De você Então você Só está Em excelentes mãos Só tenho O Senhor Para pedir ajuda Por favor Cuida de mim Deus se derrete Com filhos Que falam assim Com ele Olha Jamais podemos Esquecer O que o Senhor Jesus falou Em João 15 Versículos 4 4 e 5 Vai comigo Para João Capítulo 15 Estou em Lucas Vamos usar a mão direita Que é mais rápido João 15 Saliva do leitor Sempre usamos aqui João 15 1 e 2 Permanecei em mim Eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós O podeis dar Se não permanecer Desde mim Você não é Jesus Está perguntando O que você sabe Deixa de saber aqui Ele está classificando Esse versículo Ó vós Que são Que sois Analfabetos Não Ele nem pergunta O que você sabe Aqui Ele já fecha a questão Sem mim Vai ser um desastre Versículo 5 Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim Eu nele E se dá muito fruto Porque se mim Nada Podeis Fazer Não adianta Fazer faculdade Não adianta Criar suco de cérebro Para achar soluções Nessa crise E não é Não é solução Você desejar A pandemia Demorar um pouco mais Para ninguém descobrir Que limitações você chegou Isso não é solução Essa solução É covarde Para que não tenha esperança Você nunca vai ver Alguém Que caminha com Deus Que deseja Ver uma pandemia solta Para se proteger Você nunca vai ver isso Porque os filhos de Deus Que tem o aval de Deus São seguros Ele ainda Continua dizendo No 7 7, 9 10 e 11 Se permanecer Diz em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis o que quiser Diz E vós Será Feito Tem algum lugar Que lhe diz A vós que sabeis muito Será feito Não Eu não estou Preocupado Com o que você Deixa de saber Eu Deus Fecho essa brecha Na tua vida Pastor Pastor Mas meu ramo De trabalho Não tem mais Procura Não tem demanda O Senhor Cria uma Para você Não Menospreze A inteligência De Deus Não subestime A criatividade Dos santos anjos Que elaboram Coisas Para entregar Prontas Para os filhos De Deus Enquanto está Essa pandemia Gerando Desespero Mundial Isso não é Um baque Para você Você Está num tempo De curtir Muito a presença De Deus Porque algo lindo E grande Está preparado Para ser entregue Nas tuas mãos É o que ele Está dizendo Aqui Nove ao onze Como o pai Me amou Também eu Vos amei Permanecei No meu amor Ele está dizendo Eu amo tanto vocês Que eu vou criar Soluções Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como Também eu Tenho guardado Os mandamentos De meu pai E no seu Amor Permaneço Tenho vos Dito estas coisas Para que o meu gozo Esteja em vós E o vosso gozo Seja completo O Senhor Está dizendo O que eu tenho Para a tua vida É só boas novas Tem gente Que tem medo De dormir Tem medo Do que vai sonhar A noite Eu não estou zombando De você Com isso Já não O medo Já não é mais Só pelo futuro Chegou aos sonhos Da noite Eu já conheci Muita gente assim O desespero Já não é o que vai ser De mim daqui a um mês É o que eu vou sonhar Daqui a pouco Quando na verdade O que Deus Está dizendo aqui Que o que está preparado Para você É lindo Algo lindo Algo lindo Um gozo Do Senhor Jesus Está vindo Para você Que busca a Deus E no versículo 16 Ele afirma Que o maior Interessado Que nós Demos fruto E que nós Tenhamos Sucesso Ele próprio No versículo 16 Não fostes Vós Que me escolheste A mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós Eu vos designei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Afim de que Tudo quanto Pedirdes ao Pai Em meu nome Ele Volou Conceda Onde está o conhecimento Aqui? Onde está o seu diploma De faculdade Que está faltando Aqui? Onde está o seu Know-how Sua experiência Empregatícia Aqui? Pastor Como é que Vamos vencer Tanta enfermidade Em casa Você nunca ouviu Falar que o poder De Deus Cura enfermos Não é? Todos os maiores Milagres Vistos na Bíblia Você acha que os homens E mulheres De Deus Sabiam como é que faz? Não É se soltar No poder de Deus Você é um médico Sabe E não consegue curar Não está entendendo O que tem aqui Uma vez Casa firme Não existia ainda Um pastor Falou para mim De visão raio X Ele falou Eu tenho visão raio X Nunca tinha ouvido Falar disso E eu falei Como é isso? De muito respeito Ele já está Conceindo a Jesus Ele me falou Olha Deus me deu essa visão Eu fui no monte Busquei Jejoei Querendo curas Milagres Ele falou Eu te dei raio X E para quebrar um pouco Ele Porque ele era muito machista Quem recebeu Foi a esposa Então ele chega em casa A esposa diz Nossa eu estou vendo Tudo que tem aí dentro E eu vejo Onde tem um problema Então eles começaram A ir nas igrejas E na hora de orar Por curas Ela olhava para a pessoa E dizia Olha você tem tal problema Ela nunca fez faculdade Na vida Quanto menos de medicina E eu falei para Deus Que eu não queria O doma Pelo menos queria Um relapso disso E eu cheguei Para uma mulher assim Numa multidão grande Numa administração E o senhor não me mostrou algo Não entendia nada De anatomia humana Ele mostrou algo Eu falei Olha você tem um problema Assim você já foi médico E ninguém acha E está aqui É isso aqui Eu que nunca fui médico No mundo eu era um imbecil Sem Jesus Eu era um perfeito idiota Rapaz Eu decifrei para a mulher Eu decifrei para a mulher O problema E ela saiu curada E ela foi no médico E o médico falou Mas na medicina Não fala isso E o pior é que ele tem razão Vê Deus não faz isso Para envergonhar o médico Deus não fez isso Para eu humilhar o médico Ele fez para nos mostrar Que não é o saber É o poder de Deus Você está querendo ser tão inteligente Quando Deus É o supremo Em sabedoria Que isso Deus Senhor afirma Eu quero Eu quero Que você De fruto A palavra enfática Que os do mundo Perderam o seu amparo Enche o pomão E diga Meu amparo Olha Uma guerra Vai se travar aqui A empreitada Vai ser cruel Mas não adianta O mundo pode ter experiência Ele vai perder a guerra Porque não tem amparo Não tem aval Aí vão os filhos de Deus Como Abraão Que nunca segurou Uma espada na mão Aos 80 e tal Lá de anos de idade Derruba quatro reis Tem que falar no singular Derruba Abraão Todos foram na fé dele Aí você diz Como pode? Lógico que pode Um exército de escravos Saído do Egito Não sabe o que é Uma estrutura militar Uma arte de guerra Enfrenta a maior Máfia de guerreiros Do Oriente Médio Que eram os amalequitas Quase quatro metros De altura a cada um Cria a direita Dos demônios Arrebentaram com esses caras Porque a vara de Deus Estava de pé ali Em oração Você vai vir para mim Dizendo que você Quer criar soluções Dobra o joelho Um estralar de dedo De Deus Tua vida vira hoje Não precisa nem esperar A pandemia terminar Tem ocorrido Tantos testemunhos Gente que nunca trabalhou Até com máscara Vendeu máscara Ganhou dinheiro Como nunca ganhou na vida Usando seu diploma Quanta gente Quando Deus te abre portas Olha aqui em Salmo Olha aqui em Números 14 Vamos ler Números 14 Eles começam a escorregar Lá para baixo Esquecendo que eles Não tem o amparo Que você tem Você tem o aval De Deus Números 14 Então somente não sejais rebeldes Contra o Senhor E não tem mais o povo Dessa terra Aqueles gigantes Que estavam lá Por quanto como pão Os podemos devorar Nesta guerra Retirou deles O seu amparo Mas o Senhor É conosco Não os tem mais Nós somos Olha São totalmente diferentes De nós A notícia do mundo Não te serve para nada O máximo que você vai aprender É conhecer as leis Para não tomar multa E o resto Eu joelho no chão Quando Deus falou Que ia me levantar Pagar minhas dívidas Que ia me fazer passar Em todos os continentes Que em menos de um ano Ia haver ginásio Lotado de gente Com gente fora Só pelo poder dele Eu duvidei Ele falou para mim Vou te falar Coisas que agora Você não vai crer Está no meu livro Pai, Filho e Espírito Santo Escrito há 20 anos atrás Desculpe 26 anos atrás Está lá escrita a experiência E eu falei Senhor Isso não pode acontecer Ele sumiu Estava sentado A minha direita No sofá Você vai ler no livro Olha Em menos de um ano Se cumpriu tudo aquilo Uma pastora Que engenharia empresarial Se arquitetou para isso Eu Eu fui fluindo Eu fui confiando Eu fui indo E deixando Deus Conduzir dia a dia Os meus passos Salmos Salmo 1 a 4 Primeiro capítulo De Salmos É enfático Aqui ele já classifica Onde está o do mundo E onde está o filho E a filha de Deus São patamares Diferentes O Senhor O Senhor falou Você não é do mundo Eu já te escolhi dele Você tem outras leis espirituais Que regem a tua vida A deles O céu deles É um mundo amaldiçoado Demônios perturbando o dia inteiro Roubando deles o que dá Exalindo eles O teu mundo É bênção Sobre bênção Mais dia passa Mais a promessa está perto Para eles mais dia passa Mais a dívida aumenta Mais a belice chega Mais o amor acaba Mais o egoísmo predomina E vão encolhendo Você repara que os servos e as servas de Deus Mais o tempo passa Mais os abrocham Mais felizes Mais sorridentes Porque eles tem mais respostas para a vida Caminharam com Deus Salmo 1 Do 1 ao 4 Bem-aventurado o homem e a mulher Que não anda no conselho dos ímpios Bem-aventurado E você que para de ouvir as notícias Dessa TV maldita Não se detém no caminho dos pecadores Tem crente que estaciona lá Ainda entra nos comentários deles Ainda lhe deixa o comentário dele Eu também estou vendo um complô político Pelo amor Não se detém em caminho de pecadores Nem se assenta em roda Nem em rede social de escarnecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor Onde está o teu prazer Olha Está vendo isso? Isso aqui que tem que fazer a tua cabeça É isso Antes o teu prazer está nisso que Deus te diz E na sua lei Na sua palavra Na pregação Na live dos primogênitos Três vezes Já estou dando o aviso pela segunda Dez da noite Ali Ali tem o seu prazer O noticiário que você tem agora Você não vai me ligar a TV para ouvir lixo Você vai ligar a live E vai se alimentar do poder de Deus E vai convidar Jesus para entrar na tua casa E vai concordar com todas as orações Que vão fazer por você Tem o seu prazer Em Deus Três Ele e ela É como a árvore plantada Junto a correntes de águas Que no devido tempo Dá o seu fruto Não há outra versão Para a tua vida Toda a história no mundo Tem duas versões Essa só tem uma Mais o tempo passa Mais águas de Deus Estão se armazenando Para levantar a tua vida Mais coisa boa está chegando de Deus Plantado, plantada Junto a correntes de águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha Está bem Deus te quer bem O recado que eu recebi de Deus Durante a semana Que hoje Eu tinha que pregar Para te colocar De volta nos braços No colo divino Do amado Espírito Santo E você ficar bem Não ficar ansioso com coisa alguma Não empreste tua mente Para os demônios Essa não é a hora Tua família precisa De você de pé Os ímpios Não, ainda mais Cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz Será bem sucedido Sucedida Você está vendo Deus perguntando Quantos diplomas você tem? Quanto know-how Quantos anos Ah, eu que trabalhei Agora me mandaram embora Não acham mais Deus está perguntando isso Por acaso? Versículo 4 Os ímpios Os do mundo Não são assim São porém Como a palha Que o vento espalha Por isso Que o apóstolo Paulo Nos ensina Em Filipenses 4 13 Vamos para Filipenses 4 Vamos lá Vamos Vamos no novo testamento 2 Agora com a mão direita Eu abro mais rápido A vida está aqui Filipenses 4 Vamos lá O que o servo de Deus No versículo 13 Nos ensina Tudo Posso Naquele Que me fortalece Vamos repetir isso juntos Aqui nos ambientes Você que nos ouve pelo áudio Nos assiste aqui pela câmera Pelo vídeo Tudo Posso Naquele Que me fortalece Vamos dizer de novo Tudo Posso Naquele Que me fortalece Sabe quem é esse Paulo Que está dizendo isso aqui Havia antigamente Para agradar o rei Em Jerusalém A lei E para Poder chegar no rei Você tinha que saber Muito da lei Ser chamado Mestre Da lei E doutor Da lei Esse Paulo Era esse cara Mestre da lei Doutor da lei Esse Paulo Antigamente Justo nessa fase Roma dominava o mundo Babilônia Já não existia Agora é Roma É moderno Mas é Daquela região Do lado Roma Era o sangue azul E Paulo Era não só romano Como de uma família Aristocrata de Roma Paulo Tinha muito dinheiro E muitas faculdades humanas Em muitas áreas Inclusive na medicina Ele até faz receita Para estômago De Timóteo Que é o filho espiritual dele Falando Toma isso e aquilo Então não é Um analfabeto Que está falando aqui É muito difícil Você achar um cientista Que crê que Deus criou a terra É difícil achar Não é que é impossível Nós temos médicos aqui Mas é difícil Alguém que estudou Se aprofundou demais Na anatomia humana E medicina Crer mesmo Numa cura que Deus faz É muito difícil Imagina a posição de Paulo Então Você vai filosofar O que é com este homem Que ele não te cala a boca Com três respostas É este homem Que está dizendo Eu descobri Vamos repetir juntos Vamos dizer juntos Filipenses 4 13 Tudo posso No Senhor Jesus No Pai Celestial No amado Espírito Santo Que me fortalece Aplaude a Deus Aplaude bem forte Em Lucas capítulo 10 Versículo 19 O Senhor foi enfático Ele não falou Eu te dou saber Ele não falou Eu te dou sabedoria Para derrubar o inimigo Ele foi enfático No que ele te oferece O Senhor foi enfático Em Lucas 10 Versículo 19 Eis que vos dei A autoridade Poder Não sabedoria Não se estresse Não sabedoria Sabe por que Adão e Eva Caíram com a serpente Porque eles não tinham poder Para dialogar Com o conhecimento Que a serpente tinha Não tinham sabedoria Desculpe Para dialogar Com o conhecimento Que a serpente tinha Foi Pedro que falou Eles caíram Na astúcia Da serpente A palavra Sempre empatizou Que a serpente É astuta Então eles Eram muito simples Virgens Eles não tinham sabedoria Para combater a serpente Eles tinham poder Para expulsá-la E o diabo Repete O mesmo ataque Que dirigiu a eles Até o ano 2020 E a gente continua Caindo na dele O Senhor não falou Vos dei sabedoria Para pisar-lhes Eis que vos dei Autoridade E poder Para pisar-lhes Serpentes Escorpiões E sobre todo O poder do inimigo E nada Absolutamente Nem vírus Nem crise Nem TV maligna Vos fará Bano algum Você não recebeu Muita sabedoria Para isso Pastor Mas como eu vou expulsar Os demônios Eu não sei nem o nome Olha Só faltava você Querer saber o nome Da cunhada deles Precisa de uma faculdade Para falar Sai daqui Em nome de Jesus Eu já fui enganado Por demônio E ele saiu Desgraçado De imbecil Eu era novo Da fé Para mim Meus irmãos Eram bebês Para mim Foram mais vistos Como meus filhos Do que meus irmãos Cheguei no Brasil Conheci esses dois Lindos E um deles Estava tendo Pesadelo A noite Eu chegando Aí agora Na fé E eu não sabia Direito como expulsar Esses demônios Aí E de novo Era demoníaco Eu falei Para aquele bicho Desgraçado Faz isso Mais com ele Uma vez Amanhã Eu estou em jejum Pela vida dele O dia inteiro O desgraçado Saiu Me enganou Eu não percebi Que ele fez isso Para eu não jejuar Mas mesmo assim Saiu Está vendo De burro que é E você ainda Está com medo De que? Se errando Deus te protege E se errando Dá resultado Você quer Você quer agora Uma faculdade De conhecer A nomenclatura Do inferno Põe eles Para correr Pastor Eu não sei A diferença De diabetes Para E você Com isso Ordena Simples Mas também É Conheço Dez 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 Estou falando De dez Com o vírus Tomaram Dois remédios Eu não tenho Nenhum nome deles E os dez Foram curados Governante Não te conta Essa história Porque ele precisa De você Nessa situação E o diabo Te quer Numa situação De desespero E eu sei O que estou te falando Por isso que eu falo Não é tudo isso Mas Eu já abracei Mais de vinte Que no dia seguinte Sobre que tinha o vírus Olha Estou vivendo Eu da Silva Viu Não morri até agora Não Mas pastor Você tem que entender Que o vírus Que bicho Que sobe Que entra pelo nariz Tá Mas já entendi Mas pelo amor de Deus Não preciso tanta Estou orando aqui Estou de pé O velhinho está de pé Minha esposa fez o exame Voltou Não detectado Eu já falei Que eu não tenho também Já mandei o exame dela Para todo mundo Estamos sem bicho aqui Ninguém está bichado Agora vai me contar Por que cruzamento De hormônio Que se adapta Ah pelo amor Você vai me falar agora De equação quântica Me poupa Olha Recebemos poder Recebemos autoridade Para destruir Os demônios Você não é enfático Nisso Eliseu falou assim Amanhã A estas horas Cerco de meses Em Samaria Acaba Mulher comendo O filho da outra Para sobreviverem As duas E quando procura Um homem de Deus Ele diz Amanhã A estas horas A comida vai ser De graça O capitão Correu para Eliseu O diabo A serpente A astuta Usou o mesmo golpe Com Eliseu Que fez com Adão E como Isso pode acontecer Ele veio com Preciso saber como Nem que o céu Abra a janela Eliseu não caiu Na maracutaia dele Porque Eliseu A Bíblia diz Maior é o que habita em nós Do que o desgraçado Que está solto no mundo Ele não foi idiota Ele olhou para ele Com desprezo Por que desprezo Porque ele falou assim Sobre como eu não sei E não tenho nada Para te responder Mas eu tenho A aval de Deus Para isso acontecer Eu tenho o poder Suficiente de Deus Para ver se esse negócio Se rolar E diz que no dia seguinte Deus fez a mágica A mágica não A manobra celestial dele E o milagre chegou E ele falou para ele Você vai ver Mas não vai tocar Para aprender A não blasfemar Para aprender A não tentar Tirar a palavra de Deus De dentro de um filho de Deus E diz que aquele capitão Foi morto Viu o milagre Não pôde e foi morto E diz assim Segundo a palavra Do homem de Deus Tudo se cumpriu Esse homem de Deus Sabia como que ia acontecer Lógico que não Me poupa Não temos tanta inteligência Assim Por favor No mundo Eu já te falei Eu era um perfeito idiota Me poupa Entenda uma coisa Deus falou para Moisés Você vai libertar Uma nação A primeira pergunta Que Moisés fez Como? Como ele ia falar Oh Deus falou Eu não vou Te responder Como? Pastor Como? Deus vai fazer algo Grande nesta casa Eu não vou Te responder Como? Eu não vou me pôr Sobre Deus Deus falou Moisés Eu não vou Te responder Como? Eu vou Te dar Poder Para isso Pega essa vara Enchê-la de poder Vai lá Rasga o Egito Em dois Até no Mar vermelho Moisés Você não sabe Como se abre o mar Mas põe o meu poder Aí dentro E deixa o resto Comigo O mar se abriu E você dá glória A Deus na tua casa Dá glória A Deus aqui Não vou te responder Como? Todos os milagres Foram assim Todos Em João capítulo 3 4 a 8 Última referência Terminamos Porque 9 e meia Em ponto Você já está indo Para o banho Janta E a live Terceira vez Já falei Agora me dou Por aviso Bem dado João 3 4 a 8 Perguntou-lhe Nicodemos Como? Diga comigo O mundo sempre pergunta como Diga comigo O mundo quer saber Então ele chega aqui O cara lá Que é da lei Que deveria ser Um crente Fervoroso Cheio de Espírito Santo Não é mais um apático De rede social Que fala que ele está vendo Que tem um complô político E tal E solta as suas ideias lá Para ver se muda a humanidade Se a gente fica de uma Vai partir para uma melhor Então ele chegou para Jesus Para filosofar Como pode O homem nascer Sendo velho Pode por ventura Voltar No ventre materno Nascer a segunda vez Porque ele chegou Para o Senhor Jesus De noite Para ninguém ver de dia Menosprezar ele Ele apareceu na hora Que ninguém está lá E ele chegou e falou Senhor Senhor move aí Que parece que mar A fúria se aplaca Os mortos ressuscitam Eu quero saber como A resposta que o Senhor Deu para ele é É mais ou menos Você nascer mais uma vez O que é nascer outra vez? Esquecer todo o lixo Toda a bobagem Que se aprendeu lá fora Não é nascer Não é se matar Para aparecer na barriga De uma nova mamãe É você morrer Para tudo Entende? É você pendurar A capa do mundo No lixo E pegar a nova de Deus E aprender tudo de novo Então nos cinco O Senhor não fala como Respondeu-lhe Jesus Em verdade te digo Que não nascer da água E do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Rapaz Todos os milagres Que eu fiz até agora Eu não sei como Eu não sei te explicar E eu sei como é que funciona Mas uma coisa eu sei Eu vivo em comunhão Com o amado Espírito Santo Abraça ele agora Faz o abraço Faz o gesto Diga Espírito Santo Seja meu melhor amigo Desde já peço perdão Se tenho sido negligente contigo Omisso na nossa comunhão Aqui ele diz para ele Eu tenho o Espírito Santo Eu não sei como Eu não vou dar explicações Como que o mar vermelho se abriu Só sei que o poder de Deus Eu pus ali Ele se abriu E o Senhor faria a mesma declaração Eu não sei como que a folha do mar inteiro Aplacou E um tufão parou Só sei que pela autoridade Porque eu tenho a aval Porque eu ando com o Espírito Santo Então eu não sei como Eu conheço a origem É o poder O que é o que é nascido da carne Enche redes sociais Desculpe o termo Linguiça Calabresa Toscana É o que faz É crente Carne Crente alma É carne Mas o que é nascido do Espírito É o que é nascido do Espírito É o Espírito Conosco As coisas acontecem Deu para entender? Termino te contando um caso Um judeu muito, 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 muito rico Muito, multimilionário Estava nas últimas no hospital E uma serva de Deus bem simples Vou dizer o verbo Não sabe Sabe de nada Nunca estudou Não sabe ler Fala português todo errado E o Senhor dirigiu ela Porque ela tem o Espírito Santo Ela tem A terceira pessoa mais sublime Da trindade Se movendo nela E o Espírito Santo Tocou que ela tinha que ir no hospital E ela chegando no hospital Ela encontrou pessoas Ela falou Vocês querem que eu ore com seu familiar? Vocês tem familiar que tem? Temos Ela foi lá Vamos orar por ele Porque Deus mandou vir aqui Eu não sei porquê Então ela orou Quando ela está descendo O amado Espírito Santo Chega no coração dela E diz assim Entra nesse quarto Não sabe ler? Já disse Não sabe escrever Um português difícil de entender Simples Entra naquele quarto E ela nem pediu permissão Já abriu a porta Foi lá para dentro E a esposa estava sentada E ele ali Nas últimas E o Espírito Santo Tomou a boca dela Ah, mas isso diz na Bíblia Olha, Mateus 10, 19, 20 E depois se lê Que o Espírito Santo Toma a nossa boca e fala E ela começou a falar Numa coisa que a gente chama De línguas espirituais Às vezes dos santos anjos E ela não sabia Que língua que ela estava falando E começou Pôs a mão sobre ele E começou a falar Esse homem começou A ficar vermelho novamente A pele A cor da pele foi voltando A cura foi brotando nele normalmente E ele começou a chorar E chorar E chorar E chorar E chorar E quando tudo terminou Ela a única coisa Que falou em português Foi para ele Amém Só isso E ela ia embora Ele mandou chamar Por favor Da onde você fala O hebraico Da onde você fala A minha língua E quem é você Que Deus te usou assim Para falar comigo E me curou Eu não tenho mais nada E ela não estava entendendo Nada do que ele falava A esposa teve que traduzir Em português E você agora Vai vir para mim E me dizer Que é saber É o poder de Deus Põe a mão no teu coração Diga comigo Amado Espírito Santo Eu entrego A minha vida inteira Nas tuas mãos Peço perdão Se tenho sido Leviano Com a tua presença Na minha vida Se tenho dado Mais crédito As notícias Do mundo Do que é o teu poder Levante as mãos Para o céu Diga Pai amado O Senhor Está no céu E em mim Eu peço perdão Se soltei A tua mão Para confiar No meu conhecimento Faz a mão assim Segura A mão de alguém É do Senhor Jesus Diga Senhor Jesus Eu peço perdão Se soltei A tua mão Para me estribar No meu próprio conhecimento Volte para o amado Espírito Santo E diga amado Espírito Santo Peço perdão Se calei A tua voz Para ouvir A voz do mundo Se fechei Os teus pensamentos Para fluir em mim O pensamento Do mundo Se duvidei Do Senhor Eu peço perdão Agora fale O ponto mais importante De tudo Peço perdão Se tenho sido Negligente Com a minha vida De oração Eu estou de volta Põe a mão aqui Põe Diga Esse ventre Vai gelar A partir de hoje Esse ventre Vai gelar E vai trazer A luz Tudo que Deus Plantou Porque eu Sou portador Portadora Da semente De Deus Que já germinou Em mim Em meio As muitas Águas De Deus Estou pronto Para a glória De Deus Estou pronto Para o meu milagre Ainda Decreta Quem é você Assume uma identidade E diga Eu sou do avivamento Eu sou soldado Soldada Do avivamento A serviço Do Rei Jesus Espírito Santo Eu me alisto Para caminhar No teu poder Usa-me com poder Eu não sei De nada Mas eu quero O teu poder Último gesto Estende a mão Na direção Da tua casa Vocês aqui Já vão Para os lados Já Já indo para a sua casa E diga Eu e esta família Não somos Da crise Não somos Entregues Ao vírus O mundo Não decide O que será Que Nosso fim Não será Trágico Mas glorioso Em Deus De muita Prosperidade Para a glória De Deus Para a nossa Alegria Aplaude O teu Senhor Aplaude Espírito Santo Amado Durante a semana Passada O Senhor Foi enfático Sobre esta palavra E o Senhor Me disse Que ia tirar Desespero Dos lares Que ia tirar Este sentimento De que dure Mais a luta Para ninguém Descobrir Que pesto O Senhor Disse Que era para Eu dizer A eles Que eles vão Ser como Bezerro Solto Da estribaria Para correr No meio Dos campos Pai Eu entreguei O teu recado Que o Senhor Não está dependendo Do que eles sabem A única coisa Que o Senhor Quer Que eles se ajoelhem Aos teus pés Que eles venham Para os teus braços Querido Espírito Recebe o teu povo Agora Recebe os teus filhos Recebe esses Que como A tua palavra diz Quando somos Como filhotes Que adejam no ninho Pela comida Da mãe e do pai Recebe eles Nos teus braços Traz o teu consolo Espírito querido Tira deles O desespero Arranca meu pai Toda planta Maldita Toda semente Que o mundo Colocou aí Liberta eles No seu subliminar De todo o lixo Que o mundo Já forjou E coloca neles A tua semente Abraça o teu povo Espírito querido Abraça esta Que nos vem Ou ouvem agora Que toma com teu poder Receba o poder De Deus Agora Eu liberto A tua vida Das algemas Eu declaro Você livre Para ter comunhão Com o amado Espírito Santo Livre Seja livre Seja completamente Livre Para caminhar No poder de Deus E para ser revestida Revestido Da glória De Deus Sinta Sinta o amado Espírito Santo Agora Sinta Sinta o fôlego De Deus Respira o fôlego De Deus Ele soprou em você O Senhor Jesus Soprou nos discípulos O Espírito Receba este Sopro dele Não o meu Receba o Espírito Santo E que esta noite Você não corra Nas TVs É tudo espiritual Esta noite inteira Espiritual Para a tua vida É noite de encontro Com Deus Eu te abençoo De todas as formas E declaro a vitória Na tua casa Em nome de Jesus Amém